Uma blitz educativa realizada pela Regional 3 na Avenida Bezerra de Menezes em Fortaleza alertava para algo que as pessoas já deveriam ter consciência há muito tempo Bebida e direção não andam juntas Dados do Ministério da Saúde mostram que essa ideia ainda não entrou na cabeça de todos os brasileiros Em 2010 tivemos o triste recorde de mais de 40 mil vítimas fatais no país A capital cearense foi o local com maior ligação entre os acidentes de trânsito e o álcool Você sabe que aumenta cinco vezes mais o índice quando você está alcoolizado e pega a direção irresponsavelmente e atinge outras pessoas Essa ação é a ação coletiva Nós estamos hoje com 400 profissionais Agente de saúde, agente de endemia, fiscais da vigilância sanitária Fiscais do controle urbano, profissionais da educação Para dizer sim à vida, não ao álcool 25% das mortes no trânsito no ano passado envolveram motocicletas Analisando os dados, de 2002 até 2010 Podemos notar que os números quase triplicaram Por isso, os motoqueiros foram o foco da Blitz Mesmo assim, todos os agentes envolvidos no trânsito estavam sendo orientados Nós estamos fazendo um trabalho de sensibilização da população em relação aos cinco públicos Motorista, que é óbvio Condutores de moto Passageiros O pedestre, quando está alcoolizado, ele também põe em risco a segurança dele Apesar de parecer estranho, é mesmo importante que os pedestres também estejam sem o efeito do álcool Para evitar os acidentes Dona Ana escapou de um atropelamento por estar atenta ao trânsito Essa semana, eu ia atravessando ali na Domingos Olímpia, perto do hospital da polícia O sinal parou e um taxista avançou Se eu tivesse me confiado que ele tinha parado Eu tinha sido atropelada e talvez até morta, né? A campanha é a primeira no Brasil após a aprovação no Senado De uma lei que dá mais rigor à lei seca Tornando crime hediondo o ato de dirigir alcoolizado E tendo tolerância zero quanto ao nível de álcool no sangue Ou seja, os motoristas não podem ingerir sequer uma gota de bebida alcoólica A Câmara ainda precisa aprovar esse projeto Mas os motoristas parecem já tê-lo aceito Botou o álcool no sangue, não dá para estar dirigindo, não Na direção é muito perigosa e a gente tem que estar sempre preparado para qualquer coisa que vem a acontecer A lei seca que fizeram não serviu de nada, praticamente nada Se já tiver feito há mais tempo e cumprir a lei Tinha deixado de morrer muita gente